Olá pessoal, eu estou aqui com uma foto antiga de Porto Alegre, essa foto aqui, ela mostra aqui, vamos aproximar um pouquinho mais aqui, a Praça Senador Florencio, o coração da cidade, na década de 1930. Essa Praça Senador Florencio hoje é chamada Praça da Alfândega, realmente é o coração da cidade. Nessa região aqui hoje estão os grandes bancos aqui de Porto Alegre, os bancos. E também aqui nós temos aqui nessa região, agora vou analisar com vocês, Clube do Comércio. Aqui ao fundo, passa a Rua dos Andradas, a Rua da Praia. Aqui ao centro, hoje é 7 de setembro aqui, a Rua 7 de Setembro. Provavelmente essa aqui, essa foto foi tirada dos prédios ali do arquivo histórico ali de Porto Alegre. Tá? Mas vamos olhar essa foto aqui em mais detalhes, vamos aproximar aqui, esse prédio grande aqui ó, esse prédio é o prédio onde hoje ele está sendo reformado, né? É o prédio onde funcionava o Cine Imperial, tá? Aqui ao lado, aqui ó, nessa região aqui ó, ao lado aqui, ao centro, funciona um banco ali, né? Esse prédio foi restaurado. Aqui mais, mais à direita, nós temos aqui o famoso Grande Hotel, tá? Aí enquanto existia, né? Da década de 30, que depois ele foi, ele sofreu um incêndio, né? E aí ele foi destruído totalmente, né? Hoje funciona aqui o Shopping Praia de Belas, ali na esquina ali, né? Da rua dos Andradas ali, né? Com a Caldas Júnior. E aqui, bem aqui nessa região aqui, ao centro aqui, funcionava o antigo, o antigo jornal, funcionava o jornal aqui, agora tá me faltando o nome dele. Ah, lembro agora, jornal A Federação, tá? Nessa, aqui bem à esquerda aqui do, na esquina aqui do, da Andradas com a, nós tínhamos ali o Grande Hotel, né? Queimou, então hoje funciona o, foi construído o Shopping Praia de Belas e o edifício do, do jornal A Federação, né? Em frente ao Correio do Povo ali. E aqui também, é difícil de se encontrar em fotos antigas, ainda aqui, claramente aqui, esse prédio aqui, antigo, antiguíssimo, é o prédio onde funcionava a antiga Caixa Econômica Federal, tá? Onde hoje foi construído o edifício novo ali da Caixa Econômica Federal, tá? Prédio alto ali, né? Então, e aqui, bem à esquerda, foi construído o edifício alto ali também do Banco Larchês, né? Na década de 70. Eu lembro ainda quando foi construído, tá? E aqui, eu lembro ainda, né? Eu já estou na faixa dos 50, 60 anos. Aqui onde tem o Grande Hotel que foi queimado, né? Depois foi construído o Shopping Praia de Belas, tá? Aqui funcionava um estacionamento, e aqui também funcionava um estacionamento, aqui no fundo aqui do... da Caixa Econômica Federal, aqui do prédio, aqui. Tá, então esse aqui é a... a Praça da Alfândega. Vamos dar uma olhada aqui no Google Mapas, aqui como é que está essa região agora, aqui. Atualmente, tá? Ó. Aqui nós temos... Aquele prédio ali, né? Onde funcionava o... o Sino Imperial, né? Que está sendo restaurado aqui pela... Financiado, parece que pela Caixa, né? Esse prédio aqui, ó. Pode ver aqui. Vou confrontar com a foto aqui, ó. Pronto Antique. Eu contei o número de andares aqui, né? Da esquerda pra direita, nós temos... seis janelas ali, né? Doze ou treze andares. É bem... bem isso aqui, ó. Quatro, seis andares... Seis janelas da esquerda pra direita. E doze ou treze andares, tá? Observe que o Clube do Comércio ainda não havia sido construído, né? Não aparece ainda nessa foto aqui, o Clube do Comércio. É esse prédio aqui, né? Ó. Clube do Comércio. Provavelmente, essa foto foi tirada... Com certeza, né? Foi tirada antes ainda da construção do Clube do Comércio. Aqui... Esse edifício que foi construído na década de 70, né? Aquitultura moderníssima, né? Pelo banco americano Larchez, né? Na época do período da... dos militares, né? Isso aqui foi construído em dois anos, no máximo. Bom, vamos em frente aqui, vamos ver lá, né? Mas aqui... Mas aqui... Isso aqui é o chamado Largos dos Medeiros. Aqui, ó. Esse prédio aqui... Que foi restaurado. E também aparece aqui, né? Aparece essas árvores aqui na frente, aqui, ó. Tá? Mas dá pra ver ali na parte de cima, ali, né? Tá? Que é esse prédio. E o grande hotel, então, desapareceu, né? Queimou. Vamos ver ali o que que tem aqui na... Chamado edifício GBUX, ó. Onde hoje funciona... Um shopping, né? Foi construído. Tá? E aqui... Tem a... Prédio da da Caixa, ali, ó. Tá? Tentar pegar uma outra vista, aqui. Olha, é o prédio da Caixa, aqui, tá? Ocupa toda essa quadra, ali. Vou voltar aqui. Dar uma panorâmica aqui, pra... Pega aqui a Praça D'Alfântica, tá? Aqui... Aqui tá o prédio da Caixa, aqui, ó. Tá? A nossa foto, ele aparecia aqui, ó. Caixa Econômica Federal, tá? Isso aqui era a propriedade da Caixa. Depois eles... Desmancharam, né? Destruíram esse... Esse prédio antigo e construíram essa... Essa obra aqui da modernidade, aqui, né? Prédio super moderno. Prédio super moderno. Aqui o... Rua da Praia Shopping, né? E aqui... Então, aqueles prédios antigos, ali, que eu mostrei pra vocês, né? A gente vê nessa foto aí, tá? Hoje essa praça aqui da alfândega, aqui, não... É interditada pra carros, né? Não... Não... Não se consegue mais colocar carros ali, né? Hoje é só... Foi feito o calçadão, né? Onde é feita aí, também, a Feira do Livro, aqui em Porto Alegre. Tá? Então, é isso aí que eu queria pra mostrar pra vocês aí. Comentar bastante essa foto aqui, porque ela... Realmente... É... É... É uma foto rara, tá? Então... A gente comentou, então, a... Essa... Vista, essa foto antiga da... Da Praça da Alfândica, né? Onde aparece o grande hotel. Aparece o prédio da Caixa Econômica Federal. E também aparece... O prédio onde funcionava o... O antigo cinema imperial, né? Que tá sendo restaurado, tá? Praça da Alfândica, então, Porto Alegre. Centro da cidade. E onde é realizada, anualmente, a Feira do Livro. Vocês podem comentar, adicionar comentários aí. Alguma coisa aí que a gente não tenha comentado aí. Sobre essa foto. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.